Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereadora Marlene, demais colegas vereadores aqui presentes e público que nos assiste. Senhor presidente, trata de duas indicações referentes a duas ruas que já estão em fase de conclusão, calçamentos, que é um sonho daquela comunidade que está sendo realizado. Agradecer à administração pelo empenho de começar essas duas obras, esses dois calçamentos, tem mais a praça para vir e, posteriormente, na reunião em Santa Luzia do Norte, vou estar fazendo um projeto de lei alterando esses nomes, que vai passar a chamar a rua Antônio Marcelino dos Santos e a rua Nova de Agemílio de Soares. Essas duas projetas de lei, senhor presidente, eu queria fazer posterior na comunidade, quando a gente tiver a reunião. De preferência, se eu quiser marcar para o final de agosto, seria tranquilo. Essa indicação o senhor quer que coloque para votar na sessão agora. Só o projeto de lei que é posterior. O projeto de lei que fica para a sessão da Patioba, de Santa Luzia do Norte. Então, os vereadores que forem de acordo com a indicação do vereador de E.O., permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação aprovada por unanimidade.